Especialistas falam sobre a possível terceira onda da Covid-19. Novas variantes e ritmo lento de vacinação podem ser fatores decisivos para o aumento de mortes pela doença. O surgimento de uma onda pode ser caracterizada quando uma localidade apresenta um ritmo de aumento progressivo de casos. Segundo os especialistas, o movimento natural é que a escala nos índices atinge a um pico, permaneça em estabilização por um tempo e então comece a descer, indicando o final da onda. Mas a realidade em Porto Velho tem sido diferente. De ontem para hoje já recebemos algumas solicitações de vaga a mais do que na semana passada. Então o pequeno termômetro de solicitação de vagas em 24, 48 horas já aumentou. Não tem um percentual, mas já houve um aumento. Será que é o repique? Será que é a terceira onda? Fica essa dúvida. Os especialistas alertam para alguns fatores que podem ser decisivos para o crescimento no número de casos e mortes pela Covid-19, como a presença de novas variantes e também o ritmo lento de vacinação, além da flexibilização das medidas de restrição. A probabilidade de uma nova onda é prevista para meados a fim de junho ou talvez até para início, na primeira quinzena do mês de julho. O que leva a gente a chamar muito a atenção? Volte a se cuidar com relação a, principalmente, as aglomerações. Saia o mínimo possível. Mantenha ainda o uso da máscara. Mantenha os cuidados no seu comércio. Tenha o máximo de cuidados possíveis com a sua higienização, lavagem de mãos e álcool. Especialistas afirmam que a segunda onda, a qual ainda estão saindo, teve um impacto muito maior do que a primeira, com recordes diários de casos e mortes. Em Rondônia, as autoridades já estão em alerta para uma possível terceira onda, devido à grande quantidade de pessoas desrespeitando as medidas de segurança e participando de festas clandestinas. Essa situação que é muito preocupante, né? Realmente, nós temos visto, eu escuto, a gente passa pela cidade, o som chega até as nossas residências. As pessoas não achem que, porque elas estão vacinadas, elas estão isentas desse adoecimento. Olha, gente, é preocupante. Olha aqui, ó. Eu já vacinei, primeira e segunda, doses. Aqui minha máscara, aqui meu álcool, meus companheiros inseparáveis. Agora, essa possibilidade de uma terceira onda, ela não vai acontecer, porque o vírus está combinando entre eles, os vírus se reuniram e estão agora se organizando para um ataque à Rondônia, ao ataque ao Brasil. Não é isso. O vírus continua aí, como vai ficar o resto da vida, talvez aí em meio a nós. O que acontece é que nós é que abrimos o flanco. Nós é que abrimos a possibilidade do vírus se instalar e se propagar cada vez mais. A nossa falta de cuidado. É o nosso relaxamento. É a nossa irresponsabilidade. É isso que faz vir uma terceira onda. Não tem outra razão, não tem outra causa. Então, o que nós precisamos, na verdade, é continuar atentos a tudo isso, manter os distanciamentos, fazer a higienização total e permanente, o tempo todo, nos cuidando, isolando quando for preciso e possível isolar e trabalhar quando tiver que trabalhar, não tem problema nenhum. Mas desde que não se abuse, não se seja irresponsável, é isso que se quer, é isso que se pede. O anúncio de uma terceira onda é porque as autoridades, os especiais, estão dizendo assim, ó, os idiotas estão aglomerando, fazendo festa. Estão proporcionando o que o vírus some conta. é isso que está acontecendo. É esse o estudo que se faz. É isso que aponta para uma terceira onda. Não é que o vírus agora está se combinando e vai se organizar num ataque contra nós. Nada disso. O vírus continua por aí como sempre esteve. O ser humano, nós, é que somos imbecis o suficiente para abrigar o vírus e fazê-lo se espalhar entre nós mesmos. Atitudes, kamikaze que nós estamos tendo, lamentavelmente. o vírus e se espalhar O vírus vai melhorar o vírus vai Ingaus para nós, Vamos. O vírus vai,